Muffins de banana com coco Ingredientes 150 gramas de banana madura congelada 45 gramas de óleo de coco 110 gramas de ovos 75 gramas de farinha de aveia 10 gramas de flocos finos de aveia 15 gramas de coco ralado sem açúcar 50 gramas de açúcar de coco 1 colher de chá de fermento químico Preparo No liquidificador, bata a banana, o óleo de coco e os ovos até obter uma mistura homogênea. Em uma vasilha, adicione a farinha e os flocos de aveia, o coco ralado, o açúcar, o fermento e misture com uma espátula. Despeje a mistura do liquidificador nessa vasilha e misture bem, até ficar homogêneo. Distribua a massa em forminhas de mufins sobre uma assadeira. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 25 minutos. Sirva Mufins de banana com coco Mufins de banana com coco